Eu, Ruben, recebo-te por minha esposa a ti, Kátia, e prometo-te ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e nas estresa, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Kátia, recebo-te por meu esposo a ti, Ruben, e prometo-te ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Música 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 Kátia, recebo esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ruben, recebo esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Música 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 Música